Saudações, investidores! Bitcoin agora cotará 65.600 dólares. Bitcoin que continua segurando o suporte, tentando romper as resistências. O meu principal objetivo no vídeo vai ser, além de atualizar o Bitcoin e a minha estratégia no momento, também falar um pouco sobre a segunda maior criptomoeda, o ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, Investidores, antes de começar, eu gostaria de avisar vocês que eu estarei no meu Instagram respondendo as suas dúvidas, tá bom? Então manda a sua pergunta no meu Instagram e me segue, né? Se você ainda não me segue, corre aqui. Mas detalhe, eu nunca vou te chamar no privado, eu nunca vou oferecer nada, tá bom? Os golpistas viraram uma profissão hoje em dia, então tá cheio de golpistas tentando se passar por mim. Lembra, eu nunca vou te oferecer nada, eu nunca vou te chamar no direct. Mas me segue ali, vamos trocar uma ideia hoje de tarde. Tô de bola, caras. Vamos começar aqui, então, falando um pouco sobre o que tá acontecendo no Bitcoin. E a gente pode começar falando um pouco no 4 horas. No longo prazo, vocês sabem que o que eu mais gostaria é uma retração no Bitcoin no CCR, se for 5 mil dólares. Talvez a gente não tenha essa retração. E eu tô tranquilo em não comprar Bitcoin, se não seja nesses preços, tá bom? Afinal, a gente subiu muito no ano e a gente precisa ter uma boa relação entre o outro ano pra comprar. No longo prazo, eu não estaria comprando Bitcoin aqui e eu não vou comprar, tá bom? Porém, a gente pode ver que a gente tá numa tendência de alta, a gente tá tentando romper essa linha de tendência aqui. E a grande questão das linhas de tendência é, não importa. Na verdade, de todos os rompimentos de linha de tendência, a gente opera, na verdade, o contrário do rompimento de uma linha de tendência. Então, você não deve traçar uma linha de tendência e falar, ô, se romper daqui, nós vamos. Não. Você precisa ver as zonas onde as pessoas compraram e venderam naturalmente e realmente. Então, onde que é essa zona agora aqui? A gente sabe pelo VPVR que é aqui, acima dos 68 mil e 500 dólares. Vou colocar no 69, como sendo a zona mais importante. Passou do 69, provavelmente é um rompimento verdadeiro. Enquanto não romper aqui, a gente vai ter vários rompimentos falsos, igual, por exemplo, foi aqui, foi aqui, e pode ser novamente aqui, beleza? Então, lembra, as linhas de tendência e esses rompimentos, a maioria deles, estão errados. Então, a gente precisa passar dos 69 mil dólares pra continuar a tendência de alta e, basicamente, pra ir ver novas máximas, ok? Show de bola. Entendendo isso, a gente também sabe que os 62 mil dólares são providenciais. Mas, perder os 62 mil dólares seria um back pro Bitcoin. A partir daí, a gente poderia ver o Bitcoin nos 58, 55 mil dólares. Seria uma grande oportunidade. Mas, sinceramente, eu acho improvável que a gente rompa isso aqui pra baixo, tá bom? Eu acho que a maior probabilidade é a gente romper pra cima, por causa da análise de sentimento que eu vou mostrar pra você agora. Falando um pouco da análise de sentimento, a gente continua com uma divergência mega bullish aqui no CVD, cara. Então, isso é muito bom. A gente tá vendo o Bitcoin no mesmo patamar e o nosso CVD na mínima de meses e meses. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço está tentando romper pra cima e a turma tá vendendo. A turma tá se desesperando. Então, se a turma tá vendendo, quem que você acha que tá acumulando? As baleias da BlackRock, os ETFs e o Cacete A4, né? Então, isso aqui é ótimo. Isso aqui me mostra que a tendência de alta não acabou. Isso me mostra que a gente tem uma maior probabilidade de romper pra cima, tá bom? Falando um pouco sobre o Long Short Ratio, a gente tem um Long Short Ratio em 1.2. Ou seja, não tá preocupante, né? Quando ele tava ali acima de 2, a gente tava um pouco preocupado. Mas, no momento, tá show de bola. Ao mesmo tempo que a gente tem um ponto negativo aqui, são as sardinhas comprando um pouco, tá bom? Essa linha rosa quer dizer as sardinhas de 0 a 10 mil no CVD, né? Pra quem não sabe, o CVD acumulativo em volume delta, ele mostra a diferença entre compras e vendas a mercado. Então, aqui eu segreguei só pelas ordens de 0 a 10 mil dólares. E isso não é muito bom, tá? Isso mostra que as sardinhas começaram a comprar, né? Olha, interessante que elas estavam vendendo, né? Agora elas começaram a comprar. Mas faz parte. É só um fator de risco que, pra mim, indita que a gente ainda tem que ter bastante caixa caso a gente esteja errado e caso a gente rompa pra baixo, tá bom? Mas, falando sobre probabilidades aqui, eu diria que a maior probabilidade é a gente fazer esse rompimento pra cima ao invés de fazer pra baixo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o ETH. O ETH, pra mim, ele já deu oportunidade um pouco mais clara do que o Bitcoin, justamente porque a gente tem uma relação de retorno aqui no ETH. Quando a gente traça o Fibonacci lá de baixo, no semanal, repara que a gente chegou justamente em 0,382 de todo o movimento de alta, né? Então, na minha opinião, a gente teve uma baita oportunidade de acumulação aqui. Comprei. Falei com os membros, né? Se você não é membro ainda, tá perdendo. Ao mesmo tempo que eu também tô fazendo um trade no ETH, tá? O meu trade, ele é um pouco mais curto. Ele é na região do diário aqui. E seja o que for, cara, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui no ETH. Seja pra um investimento, a partir dos 3.100 dólares. Seja pra um trade, a partir dos 3.300 dólares que a gente entrou dentro do programa de membros. Beleza? Então, pra mim, muito claro, tendência de alta, retração aqui e oportunidade. Fala de bola? Pra finalizar, falando um pouco sobre as ordens de instituições aqui, não tem absolutamente nada acima. Só vai ter alguma coisa acima ali nos 73 mil dólares, 75 mil dólares. Ou seja, não tem nada. Se a gente cair, a gente tem oportunidades a partir dos 62. Muita ordem de instituição segurando o preço aqui. Ou seja, o que seria o melhor dos mundos nesse momento? Bitcoin, de novo, testar essa região de 62. Ali é o momento de você comprar ou Bitcoin, se você quiser. Como eu disse, pra mim tá esticado ainda. Ou altcoins, né? Se voltar no 62, eu estarei comprando mais altcoins. No momento, eu acho que a gente não tem grandes oportunidades. Apesar de eu acreditar que o Bitcoin vai romper pra cima. A gente tá numa no trading zone no momento. A gente tá bem na resistência, né? Senhor de mano, então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí. Dependendo da volatilidade, eu volto depois do kart de hoje. Lá pras 8 horas da noite. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.